Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você as 5 melhores dicas para um afiliado iniciante começar do jeito certo e não pensar em desanimar. Mas antes de falar quais são essas dicas, olha esse vídeo aqui em que eu compartilho com você as vendas, um pouco das vendas, das notificações de vendas que eu tive com a plataforma Hotmart. Imagina se eu tivesse desistido. Olá, aqui é a Rani, me segue lá no meu Instagram, que é o arroba RaniDiasOficial. Insegurança, medo, incerteza, dúvida. Qual afiliado iniciante não passa por isso? Eu diria que mesmo depois de um tempo, a gente continua passando por esse tipo de situação. A gente tem medo, a gente tem insegurança. Eu muitas vezes me sinto assim. A diferença é que depois de um tempo a gente sabe lidar melhor com isso. Quando eu sinto dúvidas, quando eu estou com dúvidas, quando eu estou desanimada, eu paro e lembro do meu propósito. Aqui na internet. Eu quero que o meu negócio cresça cada vez mais. E de todos os benefícios que trabalhar como afiliada profissional, indicando infoprodutos, isso pode proporcionar. E o objetivo desse vídeo é justamente fazer, você que está começando no marketing de afiliados, começar da forma correta. E toda vez que você também se sentir assim, você lembrar do seu propósito, lembrar que isso aqui funciona, que isso aqui é realmente um trabalho sério e que pode mudar a sua vida. Então, se você já está gostando do vídeo de hoje, deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal. A primeira dica é você começar com o que você tem. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas esperando ter o cenário perfeito, a câmera perfeita, o celular perfeito para começar um canal no YouTube. Ou fica estudando milhões e milhões de cursos até começar a aplicar e, de fato, colocar o seu negócio no ar. Então, eu diria que, para começar, basta começar. É claro que eu indico você começar estudando. Você adquirir um treinamento que vai te ensinar o passo a passo, a você montar a sua estrutura, a você criar, você ter uma comunicação assertiva. E também, para complementar essa dica, é que não existe o melhor curso de marketing digital. Existe o curso que vai atender melhor as suas necessidades e o que você busca, as suas características. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do curso que eu fiz, que eu mais me identifiquei e é por isso que eu estou aqui indicando para você para montar a sua estrutura e você começar no marketing de afiliados da forma correta. Não pare de estudar. Existem dois tipos de afiliado. Não sei se você já reparou. Existe aquele afiliado que compra milhões de cursos e acha que o curso vai fazer por ela, vai trazer os resultados, as vendas por ela. E existe aquele afiliado que não quer investir em nada. Ele acha, às vezes, que já comprou um curso e é o suficiente ou então nem isso quer fazer. Só quer consumir conteúdo gratuito. Não seja nenhum nem outro. O que eu aconselho você a fazer? Você inicia com aquele seu curso base que vai ensinar a montar a sua estrutura, você se comunicar da forma correta. Naturalmente, você vai sentir a necessidade de estudar mais a fundo sobre determinados conteúdos. Então, você já está com a sua estrutura pronta, já está ali produzindo conteúdo. Então, você vai ver a necessidade de estudar mais sobre SEO para você posicionar os seus artigos no Google e ser encontrado, ter mais tráfego no seu blog. Você vai sentir a necessidade de estudar mais sobre Pinterest para também trazer mais tráfego para o seu blog. Você vai se apaixonar pelo YouTube, por exemplo, e você vai querer criar vídeos melhores, querer ficar ranqueada no YouTube. Então, você vai investir num curso de YouTube. Enfim, cada passo, devagar, você vai aprendendo, vai se aperfeiçoando. Mas saiba que dentro do marketing de afiliados, você não vai parar de estudar. Então, começar com essa mentalidade já é super importante. Terceira dica, compartilhe a sua evolução. Uma das maiores crenças de um afiliado iniciante é não saber o que produzir de conteúdo pelo fato de ainda não ter feito vendas ou se fez pouquíssimas vendas. Mas, mal o afiliado iniciante sabe é que compartilhar a sua evolução é algo que conecta demais. O que eu diria por mostrar a sua evolução? É você comprar, é você mostrar, melhor dizendo, desde o momento em que você comprou um treinamento, você compartilhar depois que você está estudando esse treinamento e depois você mostrar os seus primeiros resultados. E resultado não é somente vendas. O que seria resultado? É resultado de você ter atingido 100 inscritos no canal. Quando eu completei meus 100 primeiros inscritos, eu compartilhei lá nos meus stories do Instagram e muitas pessoas me parabenizaram. É um número baixo? É, mas imagina, são 100 pessoas que se inscreveram no meu canal. E eu não tinha nada, eu comecei com zero. Então, resultado também é você mostrar que você criou um blog. Eu não fazia ideia de como que criava um blog. E agora eu tenho um blog. Comentários de pessoas elogiando o seu trabalho. E um post seu teve muito engajamento, de curtida, de salvamento, de compartilhamento. Então, tudo isso é conteúdo que você pode compartilhar com a sua audiência, mostrando a sua evolução, que você está estudando, que você está cada vez mais se aperfeiçoando. E aí, consequentemente, depois as vendas vão acontecer e você pode mostrar as suas vendas também. Mas é não focar somente em mostrar dinheiro que eu ganhei 5 mil, que eu ganhei 7 mil, que eu ganhei 10 mil, que eu ganhei 100 mil. Não, é você mostrar a sua evolução. Porque todo mundo começa com zero vendas, com zero seguidores, com zero inscritos. Quarta dica, tenha paciência. Eu sei que a ansiedade por fazer vendas, por ter vendas recorrentes, é muito grande. Eu sei exatamente o que é isso. Mas eu também sei que quanto mais a gente foca em vender, fica com aquela fissura de que hoje eu não vendi, hoje eu só vendi 30 reais. Menos as vendas acontecem. É impressionante isso. Então, tente levar o seu trabalho de uma forma natural, produzindo seu conteúdo, montando a sua estrutura, tentando aperfeiçoar cada vez mais, aprender com quem sabe, seguir o método que você decidiu investir. Você vai ver que naturalmente as coisas vão acontecer. Primeiro você vai ser reconhecida pelo seu trabalho ali, de você, ah, o seu conteúdo é muito bom, eu adoro acompanhar o que você faz. E depois as pessoas vão, me passa o seu link de afiliada, porque eu me conectei muito com você. Então tenha paciência, vai fazendo o seu trabalho de uma forma leve, que com certeza as vendas vão acontecer de forma natural. E você não vai ficar com aquela ansiedade e acaba que, se as vendas realmente não acontecerem, no tempo que você acha que tem que acontecer, você acaba desanimando. Então, por isso, mais uma vez, tenha paciência. Quinta dica, seja original. Não tente imitar ninguém. Ah, porque fulano faz piadas durante os vídeos. Ah, eu vou fazer também. Não, seja você. Vai ser, imagina você ficar tentando ser uma pessoa que você não é. Vai ser muito difícil você permanecer desse jeito por muito tempo. Vai ficar cansativo, vai ficar chato. Então, seja original, seja você. Vou contar aqui uma história pra vocês. Eu já recebi algumas duas pessoas que já vieram no meu direct falar que eu sou muito séria nos vídeos, que eu deveria me soltar mais. E eu fiquei analisando os meus vídeos e pensei, Caramba, será que eu sou muito séria mesmo? Será que eu tenho que mudar isso? E eu fiquei pensando, pensando em concluir. Esse é o meu jeito. Eu sou assim. Toda vez que eu paro pra explicar alguma coisa, eu sou professora de química, e eu já reparei que toda vez que eu paro pra explicar algo, pra compartilhar aquilo que eu sei, eu naturalmente fico assim, mais séria. Mas isso não quer dizer que é errado. É o meu jeito. Vão ter pessoas que vão se conectar comigo por eu ser assim, por eu explicar dessa forma. O que eu me preocupo mais é em compartilhar a mensagem, o conteúdo da forma correta. Isso você pode ter certeza que eu faço da melhor forma. Então, por que eu contei essa história aqui? Porque eu cheguei a pensar em deixar um pouco de ser como eu sou. Eu gravando os vídeos aqui, eu sou um pouco mais séria. Eu sei disso. Quando eu vou assistir os vídeos, quando eu vou editar, eu vejo que eu sou um pouco mais séria. Mas é o meu jeito. É o meu jeito. Mas eu me esforço ao máximo para trazer o melhor conteúdo. Então, seja você mesmo. Quando você está começando, você tem muitas dúvidas, muitas incertezas. E você se questiona se é desse jeito que você deveria ser. E sim, é do jeito que você é. Porque é a sua particularidade. Beleza? Então, se essas cinco dicas te ajudaram de alguma forma, comenta aqui pra mim, pra eu saber. Beijos. e até o próximo vídeo.